Ei, vocês querem assistir filmes, animes, séries e desenhos no geral? Bate aí o Cine! Diariamente eu recebo muitos comentários de inscritos dizendo que baixaram e não se arrependeram. Gente, é muito bom mesmo! E eu também tenho, então garanto que é bem bacana. E lá também tem canais de filmes populares, o Cine Kids, o Cine Sports, Globo, canais de transmissão ao vivo, ESPN, Sport TV e outros. O link pra download está tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Aproveitem! Recentemente o Emine postou este vídeo. Neste vídeo ele recomendou vários servidores para você se divertir no Minecraft. Segundo ele, o Minecraft não perdeu a graça. Talvez as pessoas só não conheçam coisas novas lá dentro. Só que quando eu entrei nos comentários, eu percebi que a galera estava reclamando do Minecraft. Então a pergunta que fica é a seguinte. Será que o Minecraft perdeu a graça? Hoje nós iremos falar sobre isso. Antes, só peço que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante. Todos os dias aqui tem vídeo novo. Então fiquem bem ligadinhos. Mas é isso, chega de enrolação. Vamos pro vídeo? O Minecraft é um jogo muito querido. Ele fez parte da infância de muitas pessoas. Mas de 2020 pra cá, ele deu uma caída. E algumas pessoas até pararam de jogar. Eu li alguns comentários do vídeo do Emine e fiquei bastante triste, porque eu vejo várias pessoas frustradas em relação ao Minecraft. E quando eu falo frustradas, eu não estou querendo criticá-las ou dizer que elas estão erradas. Elas simplesmente não conseguem mais ver graça no Minecraft. Era tão bom entrar no Minecraft com aquela vontade imensa de jogar. A verdade é que o Minecraft só está vivo até hoje devido à comunidade e aos mods. Além disso, a experiência de jogar Minecraft com mods é infinitamente melhor do que o jogo base. A Mojang ultimamente parece não se importar muito com o desenvolvimento do jogo. Mas graças à dedicação da comunidade, o jogo continua prosperando. Se não fosse por isso, o Minecraft estaria esquecido nas profundezas do tempo. Pra mim, realmente está entediante. Não consigo mais abrir nem o multiplayer pra jogar. O meu lunar tá aqui pegando poeira, pois tem quatro meses que eu não abro ele. Minecraft são os amigos que fazemos pelo caminho. Isso é verdade. O Minecraft já está entediante hoje em dia. Eu tive uma boa experiência no Minecraft da época de 2016. Esses são apenas alguns dos inúmeros comentários falando sobre como o Minecraft ficou entediante e chato. Infelizmente, é uma realidade pra muita gente. Principalmente para as pessoas que começaram a jogar Minecraft bem no início dele. E claro, aquelas pessoas que também acompanhavam vários youtubers que atualmente nem jogam mais. Então essa frustração e nostalgia não é devido só ao Minecraft em si. Tudo mudou. Os youtubers mudaram. Alguns pararam de gravar. Duplas foram desfeitas. Então é complicado porque praticamente tudo mudou. E se engana aquele que acha que isso só aconteceu com o Minecraft. Acontece com praticamente todos os jogos. Até com a plataforma de jogos, Roblox. Pois é, falam a mesma coisa do Roblox. Alguns youtubers sumiram. As gameplays nem tem mais tanta view, né? Esses youtubers que eram famosos não têm um alcance tão grande atualmente. O Roblox mudou bastante. Se modernizou. Então, querendo ou não, ele acaba ficando mais entediante. Ou a gente só cresceu. Tem coisas que só tem sentido e magia quando nós somos crianças. Quando nós crescemos, nós percebemos que aquilo era meio tosco, bobo. Não era tão divertido assim. E o grande problema é que muitas pessoas cresceram e insistem em colocar a culpa em um jogo, em uma plataforma. Mas não. Vocês só cresceram. Lembrando que isso não é regra. Pode ser que você realmente tenha enjoado pelas mudanças, pela falta de atualização. Não sei quais jogos você joga. Muito provavelmente você já se frustrou com algum outro jogo. Mas pare pra pensar. Será que não foi porque você cresceu? Eu vejo muitas crianças que amam o Roblox. E muitas crianças que amam o Minecraft. Pra elas, é muito legal. Elas amam. Será que o problema não são aquelas pessoas que cresceram? Que já são adultas? Que já são adolescentes? É uma reflexão interessante e válida. Eu sei que pode parecer bobo eu estar falando isso. Mas muitas coisas que nós romantizávamos quando éramos crianças. Atualmente não tem a menor graça. E não é pra ter. Nós não somos mais crianças. Claro, tem crianças que estão assistindo a este vídeo. Mas isso não vale pra vocês. A questão é que o passado é muito mais interessante do que o presente. Porque não dá pra voltar atrás. Nós temos uma obsessão com o passado porque simplesmente nós não podemos mudá-lo. Será que vale a pena a gente se forçar a gostar de algo que a gente gostava muito no passado, mas atualmente não faz mais sentido pra gente? Sabe, Rubem Alves, psicanalista e educador, disse algo muito interessante um dia. E eu levo essa frase comigo. Se você amou muito um lugar, não faça a besteira de visitá-lo. Isso vale para lugares, para jogos, para pessoas, para tudo que um dia você amou e que atualmente não tem mais nada a ver com você. É melhor você ainda amar aquilo em memórias do que voltar e se decepcionar. Aconteceu algo muito interessante comigo e eu gostaria de usar como exemplo. Quando eu era criança, eu ia muito a um parquinho com as minhas primas e nós nos divertíamos muito. Parecia um parquinho gigante e muito divertido. Quando eu cresci, eu fiz a besteira de visitá-lo. E eu vi o quão pequeno ele era e sem graça. Eu fiquei triste. A última imagem que eu tenho desse parquinho é uma imagem sem graça. Ruim. Chata. Era melhor ele ter ficado só na minha memória, porque pelo menos lá ele ainda tinha uma magia. Mas vamos lá, direcionando este assunto aos jogos, será que vale a pena você se forçar a jogar algo que já foi muito legal? Algo que te trouxe várias memórias e amigos, mas atualmente não faz o menor sentido pra você? Será que vale a pena reforçar o quão sem graça aquilo é? Porque de fato, hoje pode ser bastante sem graça, mas um dia teve uma magia. Será que não é melhor você preservar as boas memórias e deixar pra trás? Eu sei que é uma reflexão muito profunda, porque não vale só pra jogos. Mas nós estamos falando de Minecraft. Eu sei que foi um jogo maravilhoso. Ele marcou muito a infância da galera. Então, é uma coisa muito especial. Eu tenho consciência disso. Para alguns é só um jogo e para outros é uma coisa surreal, sabe? São memórias. As pessoas têm um apego muito grande, mas não ao Minecraft em si. É o que eu disse. À época, as pessoas que jogavam junto, aos youtubers. Quer saber? Eu posso voltar naquele parquinho com as minhas primas e nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque elas não são as mesmas. Eu não sou a mesma. O parquinho é o mesmo. Mas nós não estamos mais em 2015. Então, por mais doloroso que seja, aceite. Aquilo não tem mais graça. Não faz mais sentido pra você. Aquela pessoa não joga mais com você. Aquele youtuber que você amava não grava mais. Aceita que passou. E tá tudo bem ter passado. Minecraft são os amigos que nós fazemos pelo caminho. Onde que eu fiz é o caminho. Tchau. Amém.